Um acidente entre um carro e moto resultou em um homem gravemente ferido por volta das nove e meia da noite de domingo na BR-386 em Estrela. Conforme a Polícia Rodoviária Federal e o Corpo de Bombeiros de Estrela, houve uma colisão entre um automóvel Línea de Belo Horizonte e uma moto YBR com placa de Estrela, na localidade de Linha Glória. O motorista teria saído de Bom Retiro do Sul e foi fazer o retorno no quilômetro 360, mas não teria percebido a chegada de um carro que seguia no sentido capital interior. A vítima foi conduzida para atendimento no Hospital Estrela. O motorista do carro não se feriu.